Estamos aqui no município de bom sucesso, mais precisamente aqui na sede da Prefeitura Municipal, no gabinete do prefeito constitucional Pedro Caetano Sobrinho. Pedro Caetano foi eleito pela vontade soberana dessa população maravilhosa. Aqui ao meu lado está o prefeito Pedro Caetano, vamos conversar um pouco sobre esse desejo, essa vontade, essa determinação em proporcionar e promover o progresso do município do bom sucesso e o bem-estar social dessa população maravilhosa que lhe otorgou o cargo de prefeito constitucional. Como você comenta, esse início de gestão e as ações que já estão sendo tomadas, iniciadas para proporcionar a melhoria da qualidade de vida do povo de bom sucesso, prefeito. Como prefeito dessa cidade eleito pelo nosso povo, que me colocou, confiou esse cargo em mim, eu peguei a Prefeitura com algumas dificuldades e estou começando a desenvolver, mostrar o meu trabalho, juntamente com o nosso povo que voltou comigo. É isso que eu estou feito. É feito para o município, coisas que ninguém fez ainda. Eu já fiz garagem no município, tiramos os ombros no meio da rua, os carros no meio da rua, fizemos uma garagem, tiramos uma feira que tinha no meio da rua, que prejudicava a população e colocando em mim outra área. Tiremos o sangramento de um açude, que prejudicava a população, que se gravava o peito por dentro da cidade. Hoje nós tiremos essa sangueira desse açude. Abrimos uma vendida no distrito de Serrinha. Fizemos banheiro com o povo daquela distrito, sem família ali, sem casa de moradia nesse distrito. E temos feito várias coisas na educação. Já reformei creche, já reformei colégio, posto de saúde e já fiz várias obras e por isso que eu entrei na minha administração durante os três meses. Muito bem Pedro. Com relação à água, nós estamos atravessando uma crise hídrica muito grande. Quais foram também as medidas emergenciais tomadas para minimizar o sofrimento da população com relação ao abastecimento de água? Os abastecimentos estavam ali, quando eu peguei a Prefeitura, eram pelo Exército e o Exército da Rapíba. Continuamos com esse abastecimento. O distrito também não tinha a encarnação direto para a caixa. Dez pessoas pegavam a água e noventa de família não pegavam. Então, o distrito de Serrinha hoje tem água para todo mundo, porque eu já fiz a mais cimentada lá, para o povo de Serrinha, para o povo de Serrinha. Aproveitando aqui o espaço da imprensa, prefeito, é que pedido que você faça o renova ao governador Ricardo Campinho, para que ele estude mais ações, traga mais imunias, mais benefícios aqui para o nosso senso. O que eu tenho a dizer e falar com o Ricardo Campinho, o nosso governador, é porque o processo precisa de muita coisa. Nós temos colégios inacabáveis, postos de saúde, hospitais. Precisamos de ajuda desse tipo, para melhorar a capacidade para o nosso povo. E esse atendimento é muito importante para o nosso município. É a saúde e a educação, que traz muita melhoria para o nosso povo. Muito bem, prefeito. E com relação à Câmara Municipal, como é que está o relacionamento? É pouco poder agitativo. A Prefeitura e a Câmara, aqui em processo, estão trabalhando juntos e reunidos? Estamos trabalhando unidos. Fizemos uma eleição de presidente. Eu, temos seis variadores que foram votados. E fizemos já a segunda eleição de presidente para o segundo pleito de 2018 a 2020. Elegimos o novo presidente. Temos dois presidentes eleitos já, para a primeira BN e o segundo BN. E estamos dando oportunidade, com muita responsabilidade, com meus variadores, com toda a população de processo. Prefeito, qual a sua mensagem, mais uma vez? Claro que você já felicitou a população e agradeceu pela confiança desse evento. Sua mensagem para um futuro melhor, um futuro mais promissor. Afinal de contas, estamos atravessando várias crises. Crise econômica, financeira, crise de água, crise política do país inteiro. Mas, diante, mesmo diante, tantas as crises. Qual a sua mensagem, como gestor, para um futuro melhor, para um futuro mais promissor, para esse povo maravilhoso de vocês? O futuro que eu comecei, principalmente na saúde, nunca teve uma casa de apoio de uma pessoa. Hoje eu tenho uma casa de apoio de qualidade, com uma pessoa para fazer a comida, para zelar aquela casa, zelar o nosso povo. Carros, para levar pessoas, jovens, para ajudar pessoas, nós temos todo o tempo que a gente chegar. Fiz um leilão aqui na cidade, de troço velho, trator velho, outro velho, carro velho. Esse leilão, a gente adquiriu 157 mil. Estamos renovando uma frota, comprando 600 carros zero para a Prefeitura de Bom Sércio. Já estamos fazendo a licitação agora, para o próximo mês, já está feita a licitação. E eu quero continuar com esse trabalho para o nosso povo. Trazer a melhoria, levar para essas famílias, o lazer, a educação e a saúde para todo o povo de bom sucesso.